O Diego Amorim segue aqui conosco para o Conexão Brasília contando o que aconteceu e o que ainda tá acontecendo, Diego, em relação às mensagens vazadas e que tratam da atuação do ministro Alexandre de Moraes quando ele tava presidindo o TSE, Diego. Vamos lá, Nonato, como prometido, quis falar hoje sobre esse assunto e não ontem, pra deixar um pouquinho a poeira baixar, ouvir mais gente, ler todas as mensagens com calma, muita coisa vai acontecer ainda como desdobramento dessa situação, dessas mensagens que foram divulgadas pelo jornal Fora de São Paulo. E ontem eu passei o dia, Nonato, recebendo mensagens de gente assim, me ajuda aí, Diego, quem tá certo? De qual lado cê tá? O Alexandre de Moraes é santo ou não é santo? Olha, é muito mais complexo do que isso, do que de imediato a gente dizer, tá certo, tá errado, fez assim, fez assado. Vamos juntos tentar entender com você aqui, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. Primeiro, vamos fazer uma memória, entender o contexto de que essas mensagens foram divulgadas. Nós temos dois inquéritos, pelo menos, abertos no Supremo Tribunal Federal, no governo de Jair Bolsonaro, um em 2019, que é o inquérito das fake news, e outro em 2021, que é o inquérito das milícias digitais, que ele vai sendo prorrogado com frequência. Ah, mais 60 dias, mais 90 dias, mais 120 dias. São inquéritos em que o relator, que é o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, tem total controle sobre tudo, e o poder tá muito concentrado na pessoa dele. Então, ele investiga, ele julga, ele é o réu, o escopo desse inquérito, ele define, as coisas não estão muito claras. As críticas sobre esses inquéritos, elas existem no Brasil inteiro, no Nato e ouvinte, desde que eles foram criados, desde que eles surgiram, lá em 2019. Mas, ao longo dos anos, de lá pra cá, as críticas a esses inquéritos que foram abertos no Supremo Tribunal Federal, foram meio que sendo, digamos assim, compreendidas pelo raciocínio de que vale tudo, e de que valia tudo, pra destruir o golpismo, destruir o bolsonarismo, e tudo que a gente viveu no dia 8 de janeiro de 2023. Então, olha, o inquérito, eu já cheguei a ouvir gente aqui em Brasília que diz assim, é, o inquérito não tá muito certo não, mas pra ir pra cima desse povo tem que ser assim mesmo. Então, é esse raciocínio que acabou fazendo com que esses inquéritos fossem sendo prorrogados, e hoje eles ainda estão valendo no Supremo Tribunal Federal. Há uma avaliação nos bastidores, eu já trouxe essa avaliação aqui, sobretudo no Senado Federal, e claro, entre, mais hoje, entre a oposição, entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, de que o Moraes vinha exagerando, vinha perdendo a mão, eu usava muito essa expressão aqui na coluna, que era a expressão que eu ouvia aqui em Brasília, nos bastidores, e de que era preciso dar um basta, né. Então, esse é o contexto, esse é o pano de fundo, essa é a memória antes do que aconteceu nessa semana. E o que que aconteceu nessa semana? Vamos aos fatos antes das interpretações dos fatos, Nonato. Fatos são fatos. O que que a Folha de São Paulo trouxe? A Folha de São Paulo teve acesso a mais de 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, entre eles o seu principal assessor no STF, que hoje ocupa o cargo de juiz e instrutor, é o número 2 do gabinete, digamos assim. Abaixo do ministro tem essa figura do juiz e instrutor, e o gabinete de Alexandre de Moraes, por meio desses assessores no STF, ordenava por mensagens, de forma não oficial, pelo WhatsApp mesmo, a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral, que é um outro tribunal, que é o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que naquele momento, ali no finalzinho da campanha, final de 2022, início de 2023, o ministro Alexandre de Moraes era essa mesma pessoa. Ele era o relator desses inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Só para o nosso ouvinte entender, que às vezes isso fica confuso, o TSE, a Justiça Eleitoral, ela é formada por sete ministros, sendo que desses sete ministros, três são também ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eles vão se revezando, não somente nessas vagas que tem aí para o STF no TSE, como também na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. E naquele caso, o Alexandre de Moraes, ele era os dois. O que é que acontecia? O setor de combate à desinformação do TSE, que era presidido à época por Alexandre de Moraes, foi usado, e isso mostra claramente, as mensagens mostram isso, como um braço investigativo do gabinete do ministro do Supremo. Então veja, o ministro Alexandre de Moraes queria e tinha intenção, e com razão, tá? Estou dando aqui razão ao ministro, de investigar um monte de gente que estava cometendo realmente crimes naquele período. E aí o que ele fazia? Peraí, mas aí eu posso agir de ofício? Não posso? Eu tenho poder de polícia? Não tenho? Ah, mas eu sou presidente do TSE também. Então peraí, então eu vou pedir para os meus auxiliares aqui do Supremo Tribunal Federal falarem com os auxiliares lá do TSE, para que eles produzam relatórios, para que eu tenha um relatório e a partir desse relatório eu possa tomar uma decisão no âmbito do inquérito lá do STF. Então ficou um compartilhamento que na verdade era automático, Nonato e ouvinte. Esse é o fato. Das mensagens que foram divulgadas, eu trago aqui as que eu avalio mais problemáticas para a gente tentar entender e fazer a nossa avaliação sobre esse assunto. Tem uma mensagem que um assessor diz o seguinte, temos que tomar cuidado com essas coisas saindo pelo TSE. Aí o outro diz, nem que crie um e-mail para enviar para nós como denúncia. Ou seja, nessas mensagens fica claro, minha gente, não precisa ser entendedor de direito, sabe? Ontem eu vi um monte de gente falando, ah, mas tem um monte de gente que não entende de direito. Peraí, não precisa entender de direito. Não precisa ser formado, não precisa ser bacharel, não precisa ter o AB para entender que nessas mensagens que eu estou lendo aqui para você, ouvinte, há uma clara compreensão dos próprios assessores de que alguma coisa, talvez, digamos assim, eu vou ser bem leve, informal estava sendo feita. E aí ele continua, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim. Ficaria como um juiz instrutor do Supremo mandando para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato, diz o assessor. Ou seja, eles tinham a compreensão de que aquela troca de mensagens pelo WhatsApp e de que o Alexandre de Moraes, sendo relator do Supremo Tribunal Federal dos Inquéritos e, ao mesmo tempo, o presidente do TSE, tinha alguma coisa pelo menos estranha. Eles tinham essa consciência. E aqui não estou dizendo que é crime, que é ilegal, que é irregular. Eu estou até agora dizendo que tinha alguma coisa estranha. O que mais, Donato? Uma outra mensagem que eu queria trazer, que essa merece destaque. Por favor. Não, perfeito. Acho que esse ponto aí do descarada, quando você fala, me parece meio que até assinar um atestado de que você disse. Tem alguma coisa esquisita aí. Pois é. Ninguém está trocando uma mensagem e diz assim, ó, pessoal, mas isso aqui que a gente está fazendo, cuidado, vamos fazer de uma outra forma. Se eu troco mensagem com você e digo isso, Donato, fica claro que a gente está fazendo alguma coisa que existia um outro caminho, né? É. E aí vou chegar lá no que o ministro falou. Vamos seguir aqui. Olha o que diz um outro trecho da mensagem. Um assessor diz o seguinte, vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Aí o outro fala o seguinte, olha, encontrei apenas publicações jornalísticas em uma delas que não estavam falando nada. Aí o outro diz o seguinte, use a sua criatividade. E aí tem risos, RS, RS, RS. Riu três vezes aqui, ha, ha, ha. Use a sua criatividade. E aí, pegue uma outra fala, uma opinião, ou seja, vai um assessor do Moraes instruindo o outro assessor a como fazer esse relatório. De novo, não precisa ser um compreendedor nato do direito para olhar para isso e falar, é assim? É assim que se produz um relatório para se pegar alguém que, de novo, é criminoso, está cometendo crimes, está atuando, atuando contra o Estado Democrático de Direito, são golpistas, mas é assim que se cria um relatório para servir de base para a investigação e de prova do Supremo Tribunal Federal do Brasil? É por meio dessas conversas de WhatsApp que nasceu essa investigação? E aí tem um outro momento que o assessor ainda diz, ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes, quer pegar o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. Vamos para reações e interpretações que o nosso tempo está correndo, Nonato, para caminhar para o fim. Diante desses fatos, tudo que eu trouxe até aqui são fatos, foram as mensagens divulgadas pela Folha de São Paulo, quais foram as reações e as possíveis interpretações para você ouvir e tomar a sua própria decisão. De um lado, há um grupo de pessoas que está dizendo que essas mensagens se equiparam àquela vaza jato de mensagens trocadas entre o então juiz Moro e o então procurador Deltan Dallagnol, que é um escândalo, que é preciso apresentar urgentemente como vai ser feito um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que o Senado Federal tem que avaliar, mas que não deve prosperar pelo menos por hora esse pedido de impeachment, que o ministro Alexandre de Moraes usou o TSE, que tem de fato poder de polícia, mas para abastecer um inquérito ilegal do Supremo Tribunal Federal. As defesas podem pedir suspeição de todos os casos que envolvem esses investigados, bolsonaristas, todos eles, e que inclusive pode abrir brecha para a nulidade desses processos, para que esses processos não valham a partir dessas mensagens, é o que algumas pessoas defendem. Por outro lado, há quem diga que tudo que foi trocado nessas mensagens de WhatsApp, Nonato, está nos autos, está tudo documentado, esses relatórios foram de fato produzidos, não tem nada de ilegal, Alexandre de Moraes só fez o seu dever, é o que disse, por exemplo, o ministro Flávio Dino ontem, durante a sessão do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, outros ministros saíram em defesa do Moraes, o atual presidente Luiz Roberto Barroso, o decano Gilmar Mendes, o próprio Alexandre de Moraes falou sobre o assunto, disse que não está preocupado com essas mensagens, disse que ele era ministro do STF, presidente do TSE, então seria esquizofrênico se ele se auto-oficiasse, se ele mandasse um ofício para ele mesmo, disse que a Polícia Federal não estava ajudando naquela época, por isso ele estava pedindo para o TSE produzir esses relatórios. Agora veja, a Polícia Federal não está funcionando, e aí não está funcionando, então eu vou produzir o relatório e interferir, minimamente interferir nessa investigação que vai embasar as minhas próprias decisões? Como é que você explica isso para um brasileiro médio, essa expressão que eu não gosto muito, mas que está tão usada? Então surgiram muitas análises técnicas, Nonato, de ontem para hoje, para finalizar, dizendo que realmente o ministro tem poder de polícia, que ele pode fazer de ofício, por conta própria, pedir essas investigações. Agora, há dentro do governo Lula, inclusive o ministro Paulo Teixeira falou sobre isso ontem publicamente, que na verdade tudo isso é para ajudar a salvar o Bolsonaro a escapar da prisão e garantir a elegibilidade do ex-presidente. O próprio Gilmar Mendes falou ontem dos golpistas, falou da extrema-direita, o Alexandre de Moraes falou que tudo isso está servindo de base para notícias fraudulentas. Ora, e aí eu finalizo o meu comentário, Nonato, devolvendo para você e dizendo o seguinte. Primeiro que essas notícias foram reveladas pela Folha de São Paulo, depois foram repercutidas em todo o Brasil, inclusive pelo Jornal Nacional. Isso é um recado para quem é cego ideologicamente, que até ontem dizia que a Folha de São Paulo não prestava, era isso, era aquilo, jornal de comunista, blá, 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 blá. E agora estão enaltecendo um trabalho jornalístico feito por um jornal como a Folha de São Paulo. A cegueira ideológica só dá rasteira na gente. Quem é cego ideologicamente, mais cedo ou mais tarde, vai bater com a cabeça na incoerência, viu, Nonato? A outra coisa é que ninguém ou quase ninguém na vida resiste a um vazamento de mensagens. Ninguém ou quase ninguém. Por isso, na época da Vaza Jato, quando falavam é um absurdo essas mensagens do Moro com o Dallagnol, eu falei, olha, antes de dizer que é um absurdo ou não, eu perguntaria o seguinte. Todo mundo aqui divulgaria suas mensagens de WhatsApp para o Brasil inteiro ver? Todo mundo aqui? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o deputado, o senador, o presidente da Câmara, todo mundo. Porque mensagem de WhatsApp, Nonato, mesmo que não tenha nada de errado, e o Supremo está dizendo que não tem nada de errado nessas mensagens, quando vazadas, elas abrem brecha para interpretações diversas, né? Ninguém resiste. E para finalizar mesmo, tem um ditado que diz que não basta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Eu finalizaria dizendo o seguinte. Não basta ser legal o processo. Tem que parecer ser legal. Tem que parecer que está dentro da lei, dentro dos autos, porque gera uma desconfiança, Nonato, querendo ou não, mesmo que estiver tudo certinho, ainda mais num país em que há uma sensação de descrédito, sim, crescente nos últimos anos, em torno da justiça brasileira. E eu não estou falando aqui de golpismo, de 8 de janeiro, de extrema direita, de quebrar o Supremo Tribunal Federal, não. Mas uma coisa não está necessariamente atrelada à outra. Você pode ser crítico ao judiciário brasileiro e não ser um golpista. Não dá para ter um vale tudo contra os bolsonaristas. Não dá, senão o país acaba. E ontem, algumas mensagens que eu vi, algumas declarações, era no sentido de que praticamente vale tudo contra essa gente. Não, não vale tudo contra ninguém. Não valia tudo para prender o Lula e não vale tudo para prender bolsonaristas, porque a gente ainda está num Estado democrático de direito, Nonato. Esse assunto tem pano para manga. Eu vou continuar tratando dele nos próximos dias, mas por hoje é isso. Eu volto com você. Está combinado. Diego Amorim, obrigado. Até amanhã, meu caro. Até amanhã.